Calma, calma, respira, pensa bem o que você vai fazer Pra depois não falar que engravidou de mim, tá ligado? Não, vem falar que eu sou, não, vem falar que eu sou pai do seu final, mano Tá tirando e gozei dentro de você, gozei na sua boca Vem falar, eu gozei na sua boca, eu gozei na sua Azul, gozei no seu, cuida a sua boca, gozei na sua chanta Tá tirando com a minha cara? Tá achando que eu sou loque agora? Se eu sou trouxa agora, se eu sou escravo agora Tá gozando dentro de você agora, tá maluco? Eu vou bolar e vou gozar dentro de piranha, cara Eu tenho mulher, cara, já falei pra você, mano Ô, tá tirando? Eu tenho uma filha, carai Você tá me tirando? Eu sei que é minha filha, carai Minha filha não é filha de piranha, não Você acha que eu vou engravidar você, ô vagabunda do carai? Tá maluca? Me selar novamente Sou louco por novinha Sou louco por novinha, sou louco por novinha Oi, só panela nova deixa a línguiça quentinha Sou louco por novinha, sou louco por novinha Porque só panela nova deixa a línguiça quentinha A Thaís e a Thaina, piranha do bacanal A Juliane e a Marcela, piranha do bacanal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau É no baile de favela que a piranha se arregando É no baile de favela que a piranha vai vai Eu te chavando, eu bolando, eu fumando, ela me mamando Senta em mim, porra, sarra em mim, porra Kika em mim, porra Senta em mim, porra, sarra em mim, porra Kika em mim, porra E aí DJ e o Eric, já tomou uma vacina, cachorro? Tu tá braba, hein? Tu tá braba, hein? DJ Sterling, manda pra ela, ó Sou louco por novinha, sou louco por novinha Oi, sua panela nova deixa a línguiça quentinha Sou louco por novinha, sou louco por novinha Porque essa panela nova deixa a línguiça quentinha A Thaís e a Thaina, piranha do bacanal A Juliane e a Marcela, piranha do bacanal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau É no baile de favela que a piranha se arregando É no baile de favela que a piranha vai, vai Eu deschavando, eu bolando Eu fumando, ela me mamando Deschavando, eu bolando Eu fumando, ela me mamando Senta em mim, porra, sarra em mim, porra Kika em mim, porra Senta em mim, porra Sarra em mim, porra Kika em mim, porra E aí, DJ e o Eric Já tomou a vacina, cachorro? Tu tá braba, hein Tu tá braba, hein DJ Sterling Manda pra ela, ó